Olá pessoal, meu nome é Luiz e hoje eu vou mostrar o meu break fast. Então, para as frutas eu tenho melão e apple, e eu gosto de comer em manhã primeiro, porque é saudável. Então, para as frutas eu gosto de egg, e eu gosto também, porque é muito bom. E para o pão, eu tenho pão de queijo. E para o yogurte, eu tenho strawberry yogurte, e eu gosto também, porque é saudável. E para o pão, eu tenho oligurte juice, e eu amo. Então, pessoal, eu espero que vocês gostem do vídeo. Tchau, tchau.